Hoje eu vou te ensinar três formas diferentes de fazer água aromatizada. Para essa receita você vai precisar de um copo grande com capacidade para um litro ou uma jarra. A primeira água é para quem gosta de doce. No copo coloque uma laranja fatiada, duas canelas em pau, meia xícara de gelo e complete com água gelada. Aguarde pelo menos 30 minutos antes de beber. A segunda água é para quem tem aquele intestino preguiçoso. No copo coloque uma fatia grossa de mamão picado, um punhado de capim-limão, meia xícara de gelo e complete com água gelada. Aguarde pelo menos 30 minutos antes de consumir. A terceira água é para quem tem aquela digestão preguiçosa. Coloque uma fatia de abacaxi picado, um punhado de manjericão, meia xícara de gelo, complete com água gelada e aguarde pelo menos 30 minutos antes de consumir. E é isso! Suas três águas estão prontas! Bom apetite! Deu vontade? Então curte a receita! Se inscreve no meu canal! Três vídeos novos por semana para vocês! Obrigada por assistir e até a próxima!